Bom dia, malta! Hoje é dia 1 de Fevereiro e é o primeiro dia do nosso desafio de 28 dias a destralhar. Hoje tenho que destralhar um objeto e decidi começar por o armário mais pequeno da minha garagem. O armário mais pequeno da minha garagem, mesmo pequenino, normalmente eu uso para guardar tapetes que não estou a usar, guardo para lá. Alguns objetos de jardim, como umas pazinhas e pouco mais, mas encontrei logo lá o objeto perfeito para destralhar hoje, porque é algo que eu não uso assim há séculos. Ofreceram-me esta peça, que é uma peça de fazer queijo fresco e eu utilizava para fazer iogurte grego. Nós fomos aqui um paninho, fomos o iogurte e ele fica a escorrer durante umas horas e então ficava sem o soro e ficava em iogurte grego e estava então para fazer queijo fresco. Já não uso há muito, muito, mesmo muito tempo. Quando faço iogurtes caseiros em casa opto por ficar com os iogurtes normais e não fazer iogurte grego, então já não faço mesmo há muito tempo. Não uso e é a primeira peça que eu vou destralhar aqui no nosso desafio de 28 dias a destralhar. Olá e sejam bem-vindos ao segundo dia a destralhar. Ainda no armário da garagem que eu vos falei ontem, no bocadinho anterior, eu encontrei mais dois objetos que não uso. Eu acho que eu nunca usei, que é esta peça que encaixa no meu batedor e que tritura e esta pecinha aqui que é de pôr as lâminas. Eu nunca usei isto, eu tenho um processador de alimentos há dois anos, é lá que eu processo todos os meus legumes quando preciso de ralar ou de cortar muito fininho. Tenho também uma mandolina manual, portanto eu nunca usei isto, se usei foi só uma vez assim, há séculos mesmo. E pronto, visto que é uma coisa que não uso há muito tempo, que praticamente nem sequer me lembro da sua existência, são dois objetos para destralhar agora no segundo dia de 28. Terceiro dia do nosso desafio e hoje eu vou destralhar estes três objetos. Num armário do calçado encontrei este par de sapatilhas que eu pensei que já tinha despachado. Elas estão mesmo muito velhinhas, vocês podem ver, elas estão completamente gastas. Eram minhas, mas sinceramente elas não dão para nada, não dão nem para doar, porque eu usei as minhas até à exaustão e não dão para mais nada. Numa gaveta aqui da sala, que eu abri assim por acaso à procura de uma pilha nova, encontrei estas duas caixinhas que eram dos nossos fones. Elas já estão aqui há mais de um ano e também não servem para nada. Ora bem, as sapatilhas eu vou deitar ao lixo, como vocês podem ver isto não dá mesmo para doar. E aqui as caixinhas eu vou reciclar, a parte de fora é plástico, vai para o contentor amarelo e a parte de dentro, acho que tem coisas em papel e cartão, vão para o ecoponto azul. E é isto que eu vou destralhar hoje. Hoje é o dia 4 do nosso desafio de destralhar e eu tenho aqui 4 produtos praticamente acabados. Estes dois são perfumes, estão vazios. Estavam em cima da minha cómoda do quarto, não sei, talvez a fazer de museu. E este aqui ainda tem um bocadinho, mas ele está aberto há imenso tempo, há mais de um ano, por isso já está fora de prazo. E este aqui também está vazio, é um creme de mãos que até tenho que comprar porque gosto muito dele e está vazio. Portanto, são estes os 4 objetos que eu vou destralhar hoje, que já deviam estar no lixo há muito tempo, mas a gente tem a mania de procrastinar e olhem. Agora vai, agora com o desafio as coisas vão. Olá malta, continuamos em força aqui no nosso desafio de 28 dias a destralhar. Hoje é o dia 5, como vos mostra a placa e eu já estou a gravar assim há alguns dias em cima da mesa, porque é mais fácil para eu ter todos os objetos que vou destralhar, em vez de vos estar a mostrar um a um à mão que vai fazer com Covid e fico muito grande. Então, dia 5 temos que destralhar 5 objetos. E eu abri um dos meus armadios de WC e encontrei logo facilmente 5 coisas que não uso ou que estão vazias à espera de irem para o lixo. Por isso, é esta a hora. Este produto de cabelo da Pantene eu comprei, mas eu nunca consegui usar. Não sei, eu acho que torna o meu cabelo ainda mais pesado, apesar de o objetivo não ser nada esse, não é? Mas pronto, está aberto já para aí há uns 2 anos, por isso está fora de prazo e vai para o lixo. Este condicionador está vazio e não sei o que é que estava fazendo dentro do armário, por isso lixo. Esta acetona, a mesma coisa, está vazia, não tem nada e também estava dentro do armário. Encontrei estas bandas depilatórias que não sei quantos anos isto tem, mas já deve ter muitos, por isso lixo, que está fora de prazo. E ainda encontrei esta tabela completamente mumificada, eu não faço ideia o que é que isto estava lá dentro a fazer, nem desde quando, por isso também vai para o lixo. E são estes os meus 5 objetos de hoje. Dia 6 do nosso desafio de 28 dias a destralhar. E hoje fiquei à conclusão que o ser humano tem uma capacidade incrível para guardar coisas que não lembram nem ao menino Jesus. Ora bem, acabei de arrumar a minha casa de banho, os armários do meu WCM e ainda tive material para o destralho de hoje. Encontrei esta bolsinha que parece que anda na guerra de 14 e encontrei mais esta. Aliás, eu encontrei mais duas, as outras duas guardeias, porque faz-me falta quando vou de viagem, quando vou de fim de semana. Esta aqui vou dá-la, esta não tem mesmo jeito nenhum já, vai para o lixo. Depois encontrei esta vaselina que também não tem nada dentro. E este batom já tem uns 5 anos, este gloss, ele também só tem mesmo um bocadinho, mas está aberto há muito tempo, por isso está fora de prazo. Esta máscara de pestana já acabou há séculos, aliás, depois desta já acabei mais duas e mesmo assim esta embalagem estava ali guardada. E isto pertencia a um frasco, daqueles frasquinhos de levarmos em viagens, mas o frasco já não existe. Portanto, se calhar isto também não está aqui a fazer nada. E pronto, foi o destralho do dia 6 e já estamos a um dia de acabar a primeira semana do nosso desafio. Sétimo e último dia da primeira semana do nosso desafio de 28 dias a destralhar. E o que é que eu hoje tenho aqui para destralhar? Umas coisas para o lixo, outras para oferecer. Eu fui arrumar uma gaveta da sala e encontrei vários difusores elétricos destes para os mosquitos. Eu escolhi dois que já estão aí há muito, muito tempo e vou deitá-los fora, porque eu tenho mesmo para aí uns 5. Portanto, não necessito de tantos. Encontrei este corretor que nunca funcionou na vida e agora que eu penso nisso eu devia-lhe ter entregado na loja, teria de reclamar. Mas pronto, nunca funcionou, já está aí há uns anos e vai para o lixo. Um queimador de incenso que também já passou a minha época de queimar incenso. Sinceramente, agora não consigo aguentar muito bem o cheiro. E do armário da cozinha saíram várias caixas de chocolates. O Natal foi assim muito... Resultou em muitos chocolates e nós não conseguimos comê-los todos. Então, eu decidi oferecer estas 3 caixinhas que tenho aqui, trufas e bombons. E vou mandar para as colegas de trabalho da minha mãe, que eu tenho certeza que elas se vão deliciar. E nós não comíamos isto tudo, então vou despachar para nos ficar aqui em casa a estragarem-se. E pronto, é este o resultado do sétimo dia. E vocês estão a ver também o resumo de toda a semana. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que me deixem ficar o vosso like. Que subscrevam o canal e fiquem atentos porque de hoje a 8 temos mais um vídeo de resumo de mais 7 dias de destralhanço aqui por casa. Obrigada por assistirem, fiquem bem e um beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho